Uma trava que tem colocado muitos moçambicanos longe da Bolsa de Valores tem sido a percepção da necessidade de muito capital para começar. A verdade é que não necessariamente precisas ser milionário ou afortunado para investir. Dá para começar com o que tens. Eu, por exemplo, comecei com 200 meticais a investir já faz um ano e meio. Então, nesse vídeo, quero lhe mostrar como eu aplicaria 500 meticais ou menos na Bolsa de Valores. Esse vídeo não é uma recomendação de investimento que sirva como educativo para ver que a Bolsa de Valores é algo simples que está à disposição de qualquer um. Eu sou Dona Sommunharo e esse é o canal Investe Agora. Na Bolsa de Valores de Moçambique são negociados títulos, também conhecidos como valores imobiliários, que são ações, obrigações e papel comercial. Ações são parte de uma empresa e comprá-las te garantem participação nos lucros da empresa e ainda podem valorizar no mercado. Vou considerá-las de renda variável, pois podem variar e representam uma certa margem de risco. Por outro lado, temos as obrigações e o papel comerciais, que são títulos de empréstimos emitidos por empresas, assim como pelos governos. Comprá-las torna-te credor da mesma, recebendo juros ao longo do prazo determinado e recebendo o seu capital inicial no fim. Vou considerá-las como renda fixa, por serem mais seguras e previsíveis. Esses são mais atrativos, porém, precisam do capital mais elevado para começar. Pode aprender isso e mais com os vídeos que eu vou deixar na descrição, pois nesse canal já tem tudo o que precisa saber sobre a Bolsa de Valores. Agora, partindo do princípio que só tens 500 meticais ou menos disponíveis para investir, vamos optar pelos títulos mais baratos e que permitem transações menores. Haja ações. Aproveite esse momento e deixe um like se gosta desse tipo de conteúdo e quer que o YouTube leve isso para mais moçambicanos que querem evoluir. Falando em evolução, lancei um e-book chamado Do Zero Investidor, que nada mais é do que um passo a passo do básico ao avançado sobre como investir e começar a ter rendimentos na Bolsa de Valores de Moçambique. Se te interessas em tornar-se um investidor e buscas direcionamento, aproveite já essa oportunidade por apenas 120 meticais. Agora, voltemos para o vídeo. Luiz Barsi, o maior investidor da Bolsa de Valores do Brasil, tem uma filosofia de investimentos que eu aplico aqui em Moçambique e tenha mostrado resultados. Essa filosofia, adicionada com alguns ensinamentos que tive durante a minha jornada, te ajudarão a aplicar melhor o seu dinheiro na Bolsa de Valores. Pegue papel e caneta ou abra o seu bloco de notas, pois não vou te entregar uma fórmula mágica. Quero que até o final desse vídeo, tenhas discernimento suficiente para tomar a sua própria decisão com o seu dinheiro. Vamos a isso. 1. Observe setores. Antes de olhar para as empresas em si, tente ver quais são os setores mais lucrativos. Hoje em dia, a nossa Bolsa não é tão gigante ao ponto de englobar todos os setores, mas tem uns que são atrativos para mim. E pode se tornar também para si. Falo de energia, seguros e tecnologia. Não preciso justificar, certo? Ok, mas mesmo assim vou. Energia é um dos maiores setores globais, e basicamente não podemos viver sem ela. Tecnologia é o maior mercado atualmente e está em ascendência em Moçambique, que significa uma oportunidade. E seguros, que são os únicos serviços que as pessoas pagam, mas não gostariam de usar. Depois disso, escolha boas empresas. Às vezes o setor pode ser bom, mas a empresa ser ruim. Sendo isso, busque boas empresas, já estabilizadas e que tenham bons lucros. Geralmente, em Moçambique, tem sido empresas estatais e atua ao nível nacional, assim como internacional. Outro ponto, escolha empresas pagadoras de dividendos. Existem duas formas básicas de lucrar na Bolsa. Ou com a valorização da ação, ou então com os dividendos que a empresa paga. Em Moçambique, temos algumas empresas boas pagadoras de dividendos, que falarei ao longo do vídeo. Com essas três dicas, já estás pronto para a parte prática. Tenho 500 metocais em mão. Vamos procurar empresas que tenham as características que se tem acima e que numa primeira fase sejam baratas, pois não temos muito capital. Eu considero barata uma ação que seja menor ou igual a 20 metocais. E fiz um vídeo sobre as ações mais baratas da Bolsa de Valores de Moçambique. Link na descrição. Entrando no site da Bolsa de Valores de Moçambique, selecionei essas ações que estão abaixo de 20 metocais. HCB, 2 metocais. 2 Business, 1 metical por ação. Paytech, 3 metocais por ação. Emoze, 15 metocais por ação. 0 investimentos, 20 metocais por ação. Dessas empresas, as que se enquadram nos setores que mencionei são HCB, 2 Business, Paytech e Emoze. E dessas, as mais baratas são HCB e Paytech. Agora aqui tens uma escolha. Comprar ações das duas empresas ou escolher apenas uma. Eis como eu faria. A diversificação é o fator chave dos investimentos. Não podemos colocar todos os ovos no mesmo ninho. Mas, numa primeira fase, eu aconselho a comprar um número considerável da mesma ação. Antes de diversificar. Ou seja, não faz sentido comprar 10 ações aqui, 20 ações ali, 30 ações a colar. Pelo menos na minha opinião. E como o vídeo é baseado na minha humilde opinião, e o que falo aqui não é regra, eu optaria por alocar todos os 500 metocais em ações da HCB. O que me daria em torno de 200 ações da HCB. Descontando os impostos e a taxa de corretagem. E assim, dei o primeiro passo e o mais importante. Que é começar. Agora me diz. Qual é a sua justificativa para continuar parado? Dinheiro não precisa de muito. E conhecimento tem muito aqui neste canal de forma gratuita. E ainda pode descomparar o meu ebook com conhecimento mais técnico e avançado. Vale a pena começar pequeno do que continuar parado. Lembrando, HCB paga dividendos. Eu tenho ações de HCB e tenho pagado dividendos recordemente. Espero que tenha gostado deste vídeo e até a próxima.